Música Estamos ao vivo Mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam E essa fazendola tá pegando tão fogo Que acho que pegou fogo no poste de luz Caiu a luz A última livezona tava cheia de pauta Acontecendo uma reviravolta na casa A gente já tem o Yuri querendo desistir Sueli entretando com o Fernando É a madrugada babadeira Que a gente não ia perder jamais Não seria uma queda de luz Que ia acabar com a nossa fofa A gente tava ao vivo comentando um babado Então a galera que perdeu a outra parte Fica como se fosse a parte 2 A gente vai acompanhando como se fosse uma série Então vai deixando seu like Se inscreve no canal se não é inscrito Aquele babado todo E tem que ir raipar também Como eu já vi da abertura da live A gente só continua de onde parou E eu vou pro Yuri Ele realmente ficou muito abalado Só que quando a gente tava comentando com vocês Ainda na provocação O Zé Love grandão pra cima do Yuri O Zé Love grandão do Yuri O Zé Love grandão do Yuri Só no ouvidinho debochando Ele seria o próximo né Mas o Yuri depois disso realmente ficou abalado A Flora até foi consolar Falou com o Yuri olha Não sai agora porque tem o cachê né Tem os prêmios Tem os prêmios As coisas que você vai ganhando Perde tudo A Flora já ó Mas o Yuri ele tem negócio nas plataformas Já doendo em dólares Então e quanto mais ele tá ali Mais visibilidade Melhor pros negócios Mais assinantes né A Flora tá tentando Ela chegou a falar o seguinte Olha Espera a próxima roça Uma semana só Só mais uma roça Um de nós vai cair na roça E a gente vai ter a resposta Daí então A gente toma a decisão Ela já dizendo Ó espera a próxima Quem sabe você já não vai sair Só faltou falar isso Ah não poderia ser ela Inclusive a queridona Mas é melhor sair pela roça Nem pra mim cantar um pagode lá Né Filha do Arlindo Cruz Tu acha o que Que vai ser igual o filho do Rodriguinho Mas desistir Desistir é feio demais Dá mais um homão desse Que tomou aí ó Dois litros Como é que é? Cinco litros de leite Dois reais Dois litros de cinco reais Lente de fruta Que vai lá e tira da teta Que bombeiro é esse? Olha mas de fato A Flora tem razão Ele sair pela roça Sai bonitinho É melhor A emissora prefere Leva os bindes Eu particularmente Adoro chegar com um plantão De desistência Bater o sino Bombeiro Chama o bombeiro Ela está lembrado Não que ele não vá Ficar lembrado Que acho que é até Triste Ah pá Poxa Olha Ah Gisele Ela está muito Borocochosinha Está preocupada Com o cancelamento Também falou ali Com o grupo dela A gente vai comentar Dessa tensão Que vem aumentando Então eu vou contando Para vocês Vocês vão entendendo Que a tensão A tensão foi só aumentando Os ânimos também Foram se acalmando E eles foram sentindo O quão estão na merda Por isso que o Yuri Depois que abaixou a bolinha Também Ele já começou a querer desistir E a Gisele falou Que se não tiver Ninguém no quarto do hotel Quando ela sair Aspas da Gisele Eu me mato Como assim? Ela disse ali Que ela está preocupada De não ter parentes De não ter nem amigo Quando ela sair Então teve uma reunião De condomínio Porque o Zé também Ficou gritando Que resposta Mano Que sombra Você acha esse? Ficou né? Mas tu acha que Vai ter os familiares O Gisele Vai ter o familiar Mas o que você quer ver no hotel? E olha A Flor estava até comentando Que chegou nos ouvidos dela Que eles estavam planejando Ali no grupão Desestabilizar o Zé Love Para o Zé Love sair Quem sabe Expulso E manchar a imagem dele Só que Ela falou que isso É uma grande injustiça Mas eles mesmo Estavam planejando né Que o Zé Love Estava querendo desestabilizar Lá o Sasha O trato dos animais Para acabar rolando Uma agressão Não é Ele chegou a comentar Vamos ver Como é que vai ficar Esse embate Entre o Zé Love E o Sasha Sasha você viu Que depois que ele foi Para cima ali O Zé Love O Sasha não Para o Yuri né O Sasha abaixou O Yuri deu uma Ai meu Deus Ai eu vou desistir Agora a gente já tem Aqui a imagem Gabi A imagem Para deixar em preto e branco Eu falei que eu gosto De colocar a imagem Preto e branco né É bem essa daí Olha É a imagem Para colocar Preto e branco Na mesa Ah não gostei Não gostei É a Santa Ceia Chama de Santa Essa ceia Não De Santa É só o bispo De Santa De Santa não tem nada Vai pegar o povo Descostas É Mas é o que tem Para hoje né Não tem multi ângulo Você quer vários ângulos Sim eu quero Mais tarde vai ter festa Então atualizem Vamos atualizar Essa foto Com o grupão Que provavelmente Eles vão tirar Com a Larissa Ainda Que a Larissa Já estava Precebrando Só pegar a foto Da última festa É Vai ter o grupão Todos juntos Eu acho que tem Olha agora As provocações foram Piorando né Porque eles foram Ficando com essa cara aí ó De quem comeu E não gostou Aí o pessoal do outro lado Começou a ficar grandão Veio para cima O Fernando mesmo Levantou e chegou Falando para a Gisele Eu vou processar Pode pegar todos os recortes Que eu vou processar Se ela tem TDAH também Eu espero que seja Diagnosticado E ele vem rebatendo Essa justificativa dela Que se ele tem TDAH Eu também tenho Se tem ainda é pior Ele falando né Porque aí Você vai debochar de mim Sendo que você também tem É mas pelo visto Ele vai comprovar né Ele vai comprovar ali O diagnosticado Vai colocar ali O atestado médico Tem que colocar um atestado Aí vai processar a mulher Vai processar esse povo Você bota fé Eu boto fé Eu boto fé também Você coloca também O chat aqui pra mim Nessa tela Que eu gosto do chat Bem grandão aqui pra mim Então rola Esse primeiro casal desfeito O Zé Love também Que a Marpa Zé Ojo Estava comemorando Ele falou que é bom né Ter logo o primeiro casal desfeito Pra ver se o Sacha Acorda pro jogo Ele também tá querendo O Sacha grandão Pro embate né Porque não foi provocar Agora o Zé Love Tá armando essa vingança Que ele vai comer quente Ficou tão bolado o Zé Love Empolgado Que deu cachumba Olha lá Tá vendo uma coisa inchada Tá meio inchado mesmo Eu acho que tem chance De ter cachumba Ali a moça tá na cocerinha É tá ele e o papagaio dele O Zaque Aí o Zé Love fala o seguinte Eles vão abaixar a bola Todos eles ali vão Aí o Zaque O grandão Yuri Já baixou O Bobão né Já ironizando Que ele tá querendo desistir O povo consolando né Aí o Zaque Agora eles vão dar uma recuada Porque senão Imagina 11 pessoas Se sentindo perdidão Eles iam ali Zoavam Humilhavam O lance do aniversário da Raquel Nem chamar a gente Aí eles começam a revelar Uma mágoa Tá Mas aí que vai piorando Porque o Fernando Ele começa a soltar Piadinha Para o grupão Pra geral Pra geral Porque ele tá ali Pós-estima lá em cima Mas ele veio pra cima Da Suelen Aí Suelen Mexeu com a pessoa errada né E olha a Suelen Ela é tão boa de lábia Que você vê Que a pessoa Fica calada Não teve uma pessoa Que ela discursiu Que conseguiu bater a boca com ela Olha lá Vamos ver um trechinho aqui Aconteceu alguma coisa De ruim comigo não Presta muita atenção Tá Presta muita atenção Porque sobe aqui E desce também Ela já jogou assim Ele não falou uma palavra Não ai menino Tá E ela vem falando ó Não vem querendo dizer Porque Ai saiu a Larissa Tem alguma coisa De ruim comigo também Tem que tá com medo né Do jogo E você que tá se achando Aqui em cima Pode cair Rapidinho E de fato né O jogo muda O tempo todo Na fazenda A Suelen Ela chegou a sorrir né Ele falou que seria um negócio Ela falou que ela sorriu mesmo Mas só Sorriu né Mais umzinho Mais umzinho Vai continuar do mesmo jeito Agora não vem querer jogar Pezinho nos meus peitos Não que você não vai conseguir não Dá uma segurada Ah Dá uma segurada Vem jogar pezinho Pra cima de mim Não Engoliu o Fernando Ela engole né Ela tá cozinhando Ela tá cozinhando Ela já coloca Demonstratão dela Faz a sopa E enche o bucho Olha a Alda Campos Estão se achando O grupinho Que parece o grupão Da Deulane Ó Mas a Suelen Levantou a moral legal Do grupão Que é isso que eles deviam ter feito É jogar em cima E rebater Do que ficar igual a Camila Choramigando Ai se minha mulher estiver no hotel Eu vou me matar O público odeia a gente O público odeia a gente Ah No amor de Deus né garota E a Raquel Brito No coça a coça Agora ainda mais nervosa Raquel Brito como Uma coçada Assim ó Tá coçando na alma Tá A Suelen Bate boca Que ela vai ali pro quarto Depois e continua falando Tá Que é pra deixar É pra deixar Deixar abaixo Deixar abaixo Não quer que ninguém Fique em cima também É se sentindo Como se tivesse que rebater Botar dedo na cara Porque é o momento Do outro grupo Então ela explica Isso ali no quarto E fala Olha Se fosse a gente também A gente estaria igualzinho Comemorando Ou pior Que ela ainda alerta Que poderia estar Na marcharia mesmo Mas você vê que ela mata No pé No veículo Pra cima dela Ela mata Solange de Moraes Não se abalou Voltei Ó Galera que voltou Pra live zona Já vai voltando Deixando aquele likeão E incentivando A fofocada Raizíssima Dessa live zona Se eu cair A gente não sabe O que pode acontecer Porque a luz acabou de novo É a luz A gente segura na mão do pai E vai Olha Mas o fato que A Suelen Ela sabe confrontar E quando ela é confrontada Também Tu tem que ter culhão Pra brigar com ela Ela é babada Porque ela faz Uma cilada Pra você E de repente Tu virou o cachorrinho dela Ela já tá ali Com você na coleira Como foi o caso Do Fernando agora Que tentou jogar Um verde Pra cima dela Ela jogou Maduro podre Na cara dele E esfregou Jogou maduro isso E ele ficou quietinho Cozinhando Aqui Uma comidinha Fazendo um chá Pra nós Uma sopa pra nós Uma sopa pra nós Com a Gisele Ele tira onda Falando pra processar E tudo mais Com a outra moça Querida E a Gisele Ela ficou muito mal E se recolheu A Suelen Falou o seguinte Olha Eu não tô mal Sabe por quê? Porque eu não sou grupo Eu tenho meu jogo Individual aqui Então ela tá batendo Bem nessa tecla agora De que existem Pessoas do grupo Que ela se dá mais E pessoas que ela se dá menos Quando ela teve que Refazer o jogo dela E voltar a falar com o Zé Love Ela tava detonando o Zé Love Cancelando ele A horrores Ela rapidinho voltou atrás Arrependida estava Arrependida continuou Tá Ah, ela sabe Quando ela Tem que E não necessariamente Precisa ser dentro de uma treta Ela deu restado de uma coisa Opa Vou dar uns passinhos atrás Pra mim eu já falei Que a Suelen É a nova Marcefu Né? Aqui tá bom Eu tô Aqui não tá Também eu tô Quando ela precisa Se fazer de doida Você é um bobo Ela se faz Quando ela também Tem que comprar Ali algum barulho De alguém Ela mata no peito Eu gosto bastante Do jogo dela Ela falou que se acha Só a Suelen se acha Ela se acha Ela se acha Mas tem que se achar É aquele papo Se você não se achar Quem vai se achar por você Eu acho muito pior Você ficar com essa cara De cãozinho abandonado Ai meu Deus Será que eu tô fazendo errado? Ah, fez errado Bate no peito Vou sair cancelada Então faz a cariúcha Quando eu sair Eu tento me descancelar Ah, mas não tem que esperar Que vai acontecer novamente Aí fica ali Choramingando pelos cantos Essa Camila Moura é Jesus Né? Não tá Nem a reza forte Conseguindo render O povo esperando Que ela entregasse Alguma coisa Pelo menos Só consegue ficar de figurante Né? Só caras e bocas Ela toda na figuração É, querida Quanto que vai receber o caixa dela Ela tem que se medar 50 reais Figurante recebe menos Tá? Agora a Flor Ela tava ali, né? Dizendo que a Larissa Selou o destino dela A partir do momento, né? Que ela ficou Humilhando a Babi No trato das aves Que o público Não gostou disso Até porque Chamou a atenção O aviso da Galisteu Da forma como Eles vinham tratando Com descargos Os animais Levando muito Na brincadeira Então eles acham Que isso contou Mas a Babi Também tá envolvida, né? E a Babi é do outro grupo E ela é um saquinho Xexelento Que ela faz Aquele trabalho dela Ela faz a xexelento Né? Agora ela vai ficar Nas aves Nas aves é o mais podre, né? A única coisa Que eu não gostaria De fazer sinceramente É ficar nas aves As aves é que tem Aquele panquinho, né? Que tem que desfiar Ah, é tudo cagado Aí tem que limpar Tem que tirar aquele negócio E fede E tem que tirar a ave Ali umas galinhas Ali umas galinhas grandes Eu prefiro ficar até ali Na vaca No que ficar A Babi vai deixar Aquilo ali podre Mas tem que tratar direitinho Não, mas aí tem A ajuda da Baia Tem a ajuda da queridona Da Luísa Sonsa Fazendeira Olha, a gente tem O início da treta Entre o Fernando E a Suelen Como que Desembocou Ela tava sentadinha Ali na cozinha Não queria briga Com ninguém A Raquel até tava Também fazendo a figuração Se coçando atrás Sempre se coçando E ele num tom bem elevado E ela falando tranquila Aí o problema É quando ela se levanta Aí vocês viram o final Que a gente já mostrou Eu não estava falando Ela não estava de falar Eu estava falando dele Eu estava falando dele Eu quero depois Passando no VAR Estava falando Ou não estava Ela não ia mentir Assim na cara dura Eu acredito que ela não Se ela tivesse Ela ia falar Marota Isso, isso, isso Viado Se estivesse falando Ela ia jogar no peito Não estava falando de você Abaixa essa bola Dá uma segurada Que você não aguenta comigo A outra ela falou Fraquinha Você Já manda logo pra ele Brigando com o Vitão Menina Cada dia Era um favor Eu não gostava dela Por isso que é bom Botar assim numa fazenda Que aí você vê pessoalmente A pessoa Mas gente que você não gosta Jogar na fazenda é ótimo É muito melhor você colocar Um monte de gente que você não gosta Do que um monte de querida Mas assim Eu nem conheci Era mais que um barraco todo Que ficava acontecendo Ah gente Que preguiça Não, e eu acreditava Acabou que nem ela Acreditei nela É, depois me dificultou um pouco Tá Olha Pra ele ficar tranquilo Que é um jogo Que não tem que ficar Vendo um ou outro Como inimigo Mas como adversários Levando aquela treta Legal Quem era pra estar Querendo desistir Era um rapaz Que acabou de perder A grande namorada Da Limoeira É, ele que devia estar mal Mas ele nem ligou É Eu acho que ficou uma coisa Foi livramento De masculinidade Não é frágil que diz não Mas pegaram assim Sabe Quando o rapaz é love E o Isaac Foram pra cima dele Acho que conseguiram humilhar Ele deve ter que pegar Desistir o menino Pegou na ferida É, na ferida Exato Olha, eu queria o diálogo aqui Dessa imagem Aqui nós temos Vou botar pra vocês E o Sasha fala assim Você não vai sair não Caralho Pelo amor de Deus É, aí o Yuri fala Eu vou ficar E o Sasha diz Aqui é uma chance nova Da gente recomeçar Relaxa Todo mundo erra Já vi vários erros Que eu tive E tô aprendendo com eles Então vivendo e aprendendo Então temos um novo casal Mentira, tô suando Dias de luta Dias de glória Aprende juntinho, né Ai, vai lá com o Gui Às vezes malhando juntos Fazendo um treino Fica o Mão É Fica o E É Fica lá na academia Não é fazendo um treino Junto Quem sabe se recupera Não é verdade Não existe nada Vai jogar os prêmios fora O dinheiro que ganhou Até aqui Não tá rasgando dinheiro ainda não Esse povo É de na Patrícia Muito Patrícia Com a gente Já transformaram o Love No próximo da vida Todo povo emocionado Vai passar pano PQP Em duas semanas De programa Misericórdia Vai virar uma chatice E olha, eu já falei Você receber essa imensa Quantidade de votos É sempre um ótimo Chamariz Pra te dar visibilidade E ganhar favoritismo Mas o Zé Love Fez algumas falas Super preconceituosas Desnecessárias Não só ele Como a flor também Isso não quer dizer Que ele não levantou a voz Ali e tudo mais Mas a forma como Todo mundo pegou no pé Você viu que não pegou No pé do Fernando Gritando com a mulher Acontece que na fazenda Ninguém é perfeito E de defeito Todo mundo tem um monte Então assim Você colocando numa balança Também não existe santo Você vai mais se apegando Por lados mesmo E o povo pegou O ranço do grupão Eles são mimizentos Usam pauta Levantam toda hora Sem a menor necessidade Pra crescer no jogo Fora que são biscoiteiros Quando a luz acabou ali A gente tava falando Justamente desse negócio De eles ficarem Ai meu Deus O que que tá acontecendo Mas na hora de votar Eles vão em cima de um Aí não tem uma opinião Aí vai em cima do outro Toma lá Oito votos do outro E a Gisele Bicalho Por exemplo Que tinha fama de sensata No outro reality Lá no BBB Agora virou uma surtada Descompensada A gente também não sabe Pra onde esse trem vai Mas tem uma por você também E pras mulheres do Brasil O povo não tá muito bem não Tá Olha A gente tem ali Até o Yuri né Já nesse momento de baia Que ele tá na baia E vai ter que dormir junto Com a Babi né E com o Zaque Com o Zaque E com o Papagaio Engolindo esse ranço Todo mundo juntinho Na baia Que delícia Gabi Será que dá uma briga Será que até o fim da noite Desiste Desistir de madrugada É sacanagem né Não dá Vai desmedrado Tu acha que vai desmedrado Não eu acho De repente desistindo Eu acho que não Ele fica se colocando tanto Se entregar Só vai entregar o romance Mesmo com o amigo dele Olha Ivone Cosme O jogo está aberto Espera chegar no top 10 Pra falar Né Impossível campeão E olha A Suelen tá certa Uma hora você tá em cima A outra hora Você já tá lá embaixo O próprio Lucas Self Tava falando né Pra Larissa Tomásia Que Ela tinha um favoritismo E acabou Virando uma rejeição E falar em Larissa Tomásia A gente também tem um trechinho Da Larissa Assistindo o VT do Sacha Falando dela Que Ele fala a mão dela O Fernando mesmo Chegou a ameaçar Dizendo que ia contar Pra Larissa Ia falar tudo Que ele não gostava dela Né E ela não esperava Até o momento Que eu tava na outra live Ela tava indo contra Né Batendo o pé Não é possível Dizendo que ela não estava Rastejando atrás dele Se ele não quisesse Ele não iria Se afastar de mim Ajurando que ele queria Ah Coitada Ela viu ali o VT Com as imagens Ele falando dela Lá na academia Sempre aparecendo Sacou O que você receita Ouvindo ele falar isso de você Eu tô bem decepcionada Tá E aí ela acompanha A conversa Se mostra Bastante triste Decepcionada O Selfie teve que fazer Essa cena De expor a verdade Porque Ela super apaixonadinha Achando que ia Sei lá Casar ter filhos E o cara Me deu tempo Ninguém tinha que chegar No hotel Pra ver um pouco dos vídeos E ficar sabendo Ele já mostrou ali mesmo Eu fiquei com dó Bem rápido Ah eu não fico não Garota chata Acabou de terminar Contar o do Plínio Lá na casa de vidro Também Aí gente Eu ficava solteira Falei Só um trechinho O cara é ali Falando Lica a senhora Aqui do Beretulano Ó Jennifer chegando Agora não recebeu A notificação Tá chegando Na hora boa Tá Tá Desativada E ativa de novo Desculpa O importante é receber Agora É um fato Que Não só A Larissa Tá decepcionada Como o Sacha Do outro lado Também ficou decepcionado Não porque Ele perdeu A namorada Não por isso Porque não tinha Muito sentimento Mas porque O jogo do grupo Segundo ele Ficou comprometido Ele não sabe O que deu errado Então todo mundo Também Vira culpado Fica aquela De culpado Na testa Foi o que você Tava comentando Inclusive Eles ficam desanimados Aquela coisa Meu Deus Que merda Por isso que eu falei Tem que fazer a Suelen Taca no peito E vai com tudo Independente Não é mesmo Independente Olha O meu não tá carregando Eu vou lá no Na outra rede Ó nós temos O rapaz aqui A gente tava falando Do bombeiro Do Gui Nós temos falas Do Gui Sobre esse babado De agora Que acabou acontecendo Ele fala o seguinte É a primeira derrota De uma primeira movimentação De jogo Tem um tabuleiro No jogo A gente colocou Uma peça E eles colocaram Uma peça A gente perdeu Essa peça Larissa Na primeira movimentação A gente perdeu O ponto Quer que eu desenhe Demorando a entender Perdi uma peça Quem tem uma peça Essa peça seria Larissa Mas assim Tudo bem Tudo quente Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Todo mundo vai perder Essa peça Tá ótimo Perder Tá tudo numa boa Tá tudo numa boa Olha O Cauê Ele chega a dizer o seguinte Que agora Todo mundo tem que prestar atenção Mais nos erros Saber o que que tá acontecendo Se eles continuarem saindo Um por um Porque Segundo Também a maioria Eles acreditam Que o jogo Dá pra mudar Tá no início O programa Tá na reta inicial Nossa Mas não parece um bando De burro velho Que parece que vai pro reality show Pra aprender Aprender coisas da vida Parece que não aprendeu nada Na vida Pra você levar ali Pro mínimo de convivência Porque o jogo é tretado Falar assim Ai mas o meu jogo É a minha estratégia Pra onde será que eu estou errando A estratégia é Que ficou parada Não tava fazendo nada Igual esse Gui Esse Cauê também Só Jesus amado A Luana eu gosto A Luana eu ainda gosto Dia desse tava cuspindo No Gilção Eu não tava gostando Não Foi a Luana Foi a Luana Não foi É essa Luana aí que eu tô falando Ah tá Tava cuspindo no Gilção Ai toda hora Eu troquei com a outra Com a outra mulher Com a Vanessa Mas eu tô gostando também Da Vanessa A Vanessa é a que chora A mais desequilibrada É a mãe do Neymar E essa mãe Não isso aí é a Fernanda Que são três morenas Pra você é tipo as trigêmeas Muita dificuldade né Vou te contar Ai ai Olha Cristina Salgado falando Até o Titanic afundou Imagina a canoa Do Capitão Sacha É No caso do Titanic O Capitão Ele ainda fica ali Pra afundar junto O Sacha também Parecendo mais Muito bobo Tentando abandonar Todo mundo Olha Bom dia menino Os homens não durmo Sem vocês Tenho 62 anos Beijos Patrícia Beijão Por isso que sempre tem bons sonhos né Que a gente vai só no deboche Na gargalhada Eu adoro Olha O fato é que Pra mim isso foi drama Começando daí Em relação ao Yuri Querer desistir Ai tá muito pesado pra mim Não era hora Nenhum momento Ele tinha acabado De trocar ofensas Com a mão pra trás Né O que que aconteceu Pra de repente se pagar De mocinho Arrependido Pra mim não colou Foi drama Pra ficarem bem assim Ai não Não vai Você é importante É essencial É Não precisava Dessa pareçada Né Aí a outra Também Dizelle Bicalho Ai porque eu vou me matar Não tá exagerando Não Falou que se não chegar Ninguém lá no hotel Ah eu prefiro a Suelen Que é isso Olha Baixa essa bola Dá uma segurada Se quiser também Vem pra cima Diz Que você não aguenta Assim que eu subi O desce Aí faz reunião De condomínio Ai porque eu tenho Que recalcular Recalcular o que Gente Não tem que fazer Ai tem que ver O que que a gente Tá errando Amor Olha É acordar Tomar café Trata dos animais Volta e fica Coçando o dia inteiro Tá Aí o que fazer Recalcular Vai arranjar uma Que zumba com alguém Vai lá implicar Com algum pentelho Vai lá no banheiro Que o pessoal Caga pela parede Vai arranjar uma treta Tá Agora Dormindo não tem como Se bem que vão achar Que Juninho Voltou Que Bil voltou Vão querer agora Ficar dormindo todo mundo Nesse caso de Juninho Inclusive a galera Tava comentando Eu vi aí na internet Que desde que ele voltou Endoveu Não falou nada Então mas a Adri Falou que é estratégia Ela bonitinha Ela é parente dele? Ela tava tentando Amenizar a situação Dessa grande planta Até a Marcefo Fecha a cota Tu viu né Botou ali planta Fez piada Porque é É uma grande plantona A galera fica com essa Grande incógnita Do Juninho Mas não votaram Pra ele ficar Tem a planta da alegria Pode ser a planta da alegria Ele é a planta da alegria Ah que ele é no trem da alegria É Tá Eu acho que pode ficar ali Decorativo durante Olha lá Ele é empolgadíssimo É assim que ele fica Durante o dia inteiro Tá É ele Com a mamantinha também Porque tem que estar Sempre aquecido É a mamantinha É isso? É Eu gosto do olhar perdido Também Não é um olhar comum né É um olhar assim Vendo Ó eu acho Que agora é o momento Que o povo fala assim Gente que é absurdo Vamos começar a votar E assistir realmente E aí vão começar A engajar mais né Porque olha Não dá só pra votar Porque gosta da pessoa Ou porque não gosta Tem que ter o critério Principalmente no início De eliminação de quem Você já sabe Que não vai dar no tranco Então tem alguns personagens E Bill Cauê O Gui Né Você vê que é difícil Nem quando eles são provocados Ele foi votado por 11 pessoas O Bill Ele não rebateu uma pessoa Tudo numa boa É um jogo de uma discórdia Que não tem discórdia com ele Mas ele tá no objetivo do prêmio Que bom né Acredita em alguma coisa Ele acredita que calada vence Mas levou ao pé da letra O calada vence Que o Rico falava isso Mas ele perdia a existência Agora não Ele tá ali cumprindo Renilda Machado Para os influenciadores É perfeito criar o enredo Dos excluídos litimistas Porque segura a audiência E o dinheiro no bolso deles É Patético É o público infantil Embarcar nela Mas são eles que criam os enredos São eles que criam Eles são as grandes vítimas E tudo mais Olha a Jacira tá falando Que quer roça com 4 peões Pra poder eliminar logo 2 Que é uma roça de 4 né Jacira Olha mas tem que ir apreciando devagar Não tem como eliminar de 2 em 2 Tem que sentir Bonada acabou de começar o negócio Já quer logo de 4 E outra Já vou aproveitar o bordão da Raquel Eu também faço uma escala De prioridades Então assim Dentro de quem vai sair Tem o que é mais importante Então por exemplo Eu não tiraria o Sasha agora Eu deixaria ele ali Eu ia tirando pelas beiradas Quem já tá mais à toa Na beirada do grupão Entendeu? Na beirolinha ali Que tá no grupão Mas já tá só Assim ó Eu acho que a gente pode continuar A humilhação de BBB Já tira uma Camila Moura também Que não tá fazendo muita coisa Que não deu Vai expor o Buda Vai falar qualquer polêmica Mas ela já falou do boy Que ela pegou depois Que era o melhor da vida Que ela soubesse Se tinha separado antes Falou porque terminei Quando pegou o boyzinho Olha só Foi a última vez Isso aí foi a primeira semana É Olha Tristan Diamond O que o Juninho não entregou Na formação da roça Na noite de eliminação Mostrou que 47 anos Tem que entregar Quando o Ábila Macetor Raquel Beijo Ah você viu esse momento É Foi quase sob pressão Foi ali Tinha que falar Foi obrigado Deu um presente pra Brito Olha Adoro o Juninho Mas acho que o único balão Dele no momento É o de oxigênio Mas essa piada aí Tava lá na outra rede É Não é balão amor É o trem O trem que passou por semana Tem o balão da alegria E o trem do oxigênio Balão do oxigênio Mas ele é do trem Do babado A alegria Não é do balão do oxigênio Mas tá ótimo A gente entendeu O balão que estourou Acabou Que foi né Foi Dei ganhar ou perder Vai todo mundo perder Olha Agora falando aqui Sério gente Fala sério comigo Eles já estão combinando também Já na festa De se acabar né Eles querem extravasar Festinha né Então prevejo Que o bicho vai pegar O Davi mesmo Tá querendo Que a irmã Mude O jogo Com essa saída Da Larissa Ela disse que Entendeu isso Como uma resposta Mas Ela vai trocar de lado Trocar de lado também Já pode ser um pouquinho De mais Né Então É o momento de alerta Eles devem usar a festa Pra refazer As relações Tentar quem sabe Trocar de grupo Porque ainda dá né Eu percebi que muitos ali Não falaram nada Porque podem Tá querendo Se escambar Pro outro lado É A Raquel Ela fica bastante Conversinha Acredito que ela deve Ficar hablando ali também Durante a festa Que de bobo Ela é nada né Deve dar uma recalculada Eu não sei se ela Teria essa capacidade Acho muito difícil Porque o ego dela É lá em cima né Mas quando o Fernando Mandou ela dar várias horas Tudo mais Com o relógio parado Depois na festa Ele tenta se aproximar É pô Falei umas coisas assim Ela ignora ele E aí eles continuam Esse embate Até hoje Agora será que Depois do Fernando voltar Ela tem a humildade De chegar Olha só Não Humildade não É Exato Mas pela falsidade Talvez Porque ele teve De se aproximar Tentar pelo menos Ela ignorou ele Mas ele tentou De falar com ela Porque tem isso Vai ter que forçar agora O sorriso Fingir que tá amando tudo Que tá odiando Não é verdade Gente eu não suporto A Neymar Mita No caso a Fernanda Eu também não suporto ela Ela que tem uma cara de mortícia Uma olheira Você vê que é uma pessoa Que parece que tem Uma nuvenzinha Sabe Escura atrás Ela não segura nem a amizade Não é Vanessa É Fernanda É a Fernanda Você falou Vanessa agora Tem a Vanessa também Que a Vanessa é morena As três ali se juntar Não dá um ponto de luz É triste né É a Vanessa A Fernanda E a Luana também Olha o grupão Já tá recalculando Olha o grupinho Vai provocar E o grupão Na festa de amanhã A Flora já tava falando ali né Que ela não quer Esse tipo de falta de respeito Acontecendo Mas Ela é mimizenta né Ela adora Nossa Levantar uma pauta Eu duvido que ela vai resistir Mas aí ela vai ficar fazendo Minha menina sentada Sentada ou deitada Porque essa menina realmente Nada faz Mas ela só levanta Quando precisam de alguma pauta Alguma coisa Já falei Que eu pensei que ela Do mínimo Ia ficar cantando ali Porque ela é filha do Ardindo Cruz Não É só quando precisa De serviço social dela Que ela vai levantar Alguma pauta Alguma coisa Beleza Olha a verdade É que já tem música Da Raquel Brito Da coceira dela Do Costa Costa Já virou pauta De estudo de medicina Todo mundo comentando Eu fiquei com pena dela agora Ela falou que ela queria uma música Ela falou que ela queria uma música Que ela sabia que ela ia ter uma música Sucesso E que Salvador ia cantar em peso Recebendo ela nos braços Só um trechinho Ó Todo mundo fala Todo mundo viu Olha o dedo dela Passando o chibio Ela rasgou Isso é normal Vai com essa perfeca Pra longe do meu Meu deee Que que é isso Ó Eu acho que os ADNs Tem que ir lá Não tem como O Salvador Estou fazendo isso não Na saída da menina Cancela a música Gente Será que a assessoria Lá os advogados Os 40 Vão ter que processar Vão ter que processar Esse povo Mandar retirar Ninhinhinho De papai Do Bota Ferra Ué mas virou meme Né Só se fala nisso E piorou né Que eu mostrei na outra live Quem não viu Depois da uma passadinha lá A gente teve uma queda de luz Tivemos que recomeçar Aquela passadinha É mas a vida do brasileiro é assim A gente cai não desiste nunca Esperadinha Mas ó Foi a última Ela tava lá Preocupada com o odor Cheiro forte Que tava saindo ali E não só do chibiu Né Do subaquinho dela Também Ela conferiu O que que tá acontecendo Não tava muito legal Mas Ué finalizou Você entra dentro do reality E ela não disfarça Né Ela fala mesmo Pras pessoas Tá coçando Tá coçando muito Aqui na fazenda Tá fedida Minha piriquita Tá fedida Ela fala Se ela tentasse disfarçar Não sei Ah ela já tentou bastante Não deu mais É agora que já tá mais explícito Não e eu tenho uma coisa psicológica Que eu vejo as pessoas fazendo E começam a fazer Aí ela começa a coçar a cabeça Começa a coçar a cabeça E começa a me dar uma agonia Não é É igual você Se você já tá na minha frente Eu já começo também com sono Já vai por hoje Mas a coceira Eu fico vendo Já começa a me coçar também Eu acho que pode ser Uma sensação do brasileiro Nesse momento Uma coçadinha É uma coçadinha disfarçada mesmo Agora eu vendo Gabi Não é assim Ai me tá disfazendo É o dedinho As primeiras Era só ó Coçadinha Ah lá do cheirinho Olha Vamos só ali no frame A gente vê Esse daqui Que já foi mais sério Que já é aquela mergulhada Mergulhou Vendo mesmo Já sentiu Mas a Larissa também falou Que o cheiro Não tava bom lá Ó Mergulhou Eu adorei a mergulhada É Infinita E aí ó Vem laterais Você pega as duas berolas Tá Tá Mas aí o que que faltou Foi desodorante Não pode Aí elas até comentam assim Na hora Ah não Mas vai tomar banho agora De manhã amiga Tá tudo bem Porque pode ser que esse cheiro Seja da noite Que acordou É cheiro de barco Né Cheiro de suorzinho De fazenda Né Senhor amado Enfim gente Encerrando aqui A pauta da fazendola Beleza Porque eu jamais poderia sair Sem finalizar Este babado Com vocês Nossa O negócio pegou no fogo ali Me cai a luz Quer avisar Não Absurdo Ó galera que não deixou o like Ó Like com a live Só pra finalizar Eu tenho alguns babadinhos extras E é falando Primeiro Da saída Da apresentadora Regina Volpato Do SBT Eu também não tenho como Sair sem falar sobre isso É notícia do momento Dizendo que Ela só fica no Chega Mais Programa que ela é Apresentadora principal Né gente Até o final do ano Que ela não ficará E vai continuar cumprindo Ali os compromissos Agenda né Mas a partir de dezembro Vai mandar aquele beijão Pra todo mundo ali Pra cuidar mais da família Vai passar um tempo com a família Ela anunciou a saída dela né E ela comenta que vai passar um tempo Com a filha Rafaela Que mora na Europa Mesmo amando o que ela faz né Ela diz que ela precisa ter mais liberdade Pra viajar E ela diz né Que vai ficar no programa Até o final do ano Mas pô Já tem que ter essa Pô Família Carelli Regina Volpato na Fazenda Do ano que vem Já tá fora do SBT Não tem contrato Segura esse nome Ano que vem ela entra Vai ser a próxima Naquel Cheirasal Ah E flotou viado Não vai ter como Não mas ela é muito mais legal Ela gosta da Fórmula 1 E se botar ela pra apresentar uma coisa Um Power Couple Um Power Couple Porque senão ele vai querer Botar bem a Cheirasal Não mas primeiro joga ela na Fazenda Entendeu Deixa ela demitida o ano todo Que ela já vai estar precisando Aí ela fez Acho que não precisa não Acho que vai descredibilizar ela Não gera uma curiosidade O pessoal adora ver uma apresentadora Dentro do reality show Com 5 de celebridade Junto a todo mundo Viu com a Raquel E botaram ela E depois quando jogou Com a jornalística Eu ia amar também Regina Volpato saindo expulsa Agredindo alguém Ai sempre dá engajamento né Mas eu acho que ela é muito boa Ela é mais tranquila que a Raquel A Raquel era meio chata Ela sempre foi um pouco chata Chata sistemática A Regina não Ela é mais leve Ó o programa tinha vários memes Por causa dela O do Fórmula Sempre viralizava Agora aquela outra lá Toda certinha Bonitona Cara de modelo Ela é até boa Profissional Uma falta um humor Nem parece que é o mesmo programa né Nem parece Mas é a mesma A outra lá fica com o celular Na mão o tempo todo Adoro todo mundo lá É a foi aqui Aqui Tô detonando Só com o amor Foi a que foi detonada Que fez a matéria Com a escada Não se aguentar Vou falar o nome dela aqui Porque eu também não vou ficar falando O nome da pessoa né Apresentadora maravilhosa Olha Cristiane Iglesiado Eu falei quase me perdi a primeira Mas depois eu pego no gravado Ó a Michelle Barros É isso? Michelle Barros É ela mesmo Michelle Barros Joguei aqui Michelle com dois L's Ela é muito talentosa Profissional Mas assim Ela não tem esse humor Da Regina Ela tem uma leveza Regina Volpato É uma coisa mais balanço geral Essa moça É Ela é um pouquinho mais Na pauta Sabe Ela mantém Outro dia a gente mostrou ali Regina Com o assunto do brigadeiro Ela Ai eu adoro brigadeiro O que você vai me dar O rapaz fez o brigadeiro Só acontece com a Regina Aí o outro querido apresentador Também queria o brigadeiro Ela tem uma coisa Meio Ana Maria Sai natural Quando viu Já falei a besteirinha Mas foi tão natural Foi tão leve Ninguém nem liga tanto É um erro tirar ela Olha a Liz Lopes Hoje quem jogou Foi o Brasil Com o ranço do grupão Olha lá O coça-coça é de família Tá falando aqui Ali castanheira A gente já mostrou Inclusive aí No começo Né Uma livezana Que quando pegou O compilado do Davi No BBB também Nessa Exato Agora eu quero Regina Volpato Já na próxima fazenda Segura ela Então Fechando Gabi Tem mais algum babado Que você queira falar Pra gente finalizar Ó Eu tenho um bem gostosinho Que é Bruno Mars Passeando Bruno Mars São Paulo Ele já tá em terras brasileiras Para o show Que ele vai fazer Na verdade Né Esgotou Já o babado Tudo esgotado É também O show Beneficente Que vai ajudar as vítimas Do Rio Grande do Sul Agora tava com segurança Né Tava lá em São Paulo Procurando a Serena Procurando a Serena Serena Bebendo cachaça Bessa Ele tá com bonecinha Do Brasil Ganhando nenhum dinheiro Dos brasileiros Não tem como passear Aqui no Brasil Sem ser notado Norte-americano Lá Curtindo a vida boêmia Do Brasil Como tem que ser Será que aqui no Rio Ele vai querer ir na Lapa? Na Lapa? Deveria, né? Mas acho que Rio de Janeiro Só vem pra gravar o trigo A vida noturna Tá mais ajustada Eu diria que assim Ah, mas ele bota seguranças Tem que botar mais seguranças Exatamente É, como é que o Eduardo Pai Porque em São Paulo Você vê que tá tranquilo Né A Libro no Mar Não ia nem conseguir sentar Tranquilo Se fosse Rio de Janeiro Não tá dando pra dar uma sentadinha Na Lapa Dificilmente, né? Então, ó Quem não deixou o like É a Oressa É o momento dos kids É o momento de mandar Aquele beijão pra elas Beijão Beijo liberado pra família toda Pai, papagaio, periquito A mãe, não é mesmo Agora, fiquei passada Que a gente conseguiu voltar Porque a gente ficou aqui No escuro Graças a Deus O negócio acendia assim A luz do computador Aí tu apertava e não ligava Porque tava no trato Achei que tinha queimado até o PC Porque não ligou Ficou aquela luz esquisita Nossa, que babado Que liga Meio filme de terror Fica assim Esquisitíssimo Mas voltamos Graças a Deus Obrigada a Deus Seguramos na mão do pai E chegamos Mas é aquele babado A gente falou já na última live Zona que entra tristinha Boa no colchor Já tá saindo melhorada E quem entrou de boa Já tá saindo de boa De boa Sai cestando Aqui a gente só sai assim De alma lavada E com a fofocada Cheque Clima de final de semana Com o terror Das madrugadas A blusa tá solta Agora sim Saindo leve Caramba Caramba Não, aí a galera voltou Vocês são demais Voltaram Eu amo vocês Obrigado sempre por estar com a gente Nessas madrugadas loucas Comentando a fazenda É agora que o jogo fica bom Eu disse, ó O programa só vai ficar bom mesmo Quando acabar o Estrela da Casa Parecia que eles estavam sentindo Não, a galera migrou Muita gente não tava Tinha que assistir Tu não acha que o Carelli falou assim Olha, agora acabou o Estrela da Casa Ou vocês rendem Ou eu vou acabar com a fazenda agora Já no meio de tudo Olha, Lidia Zendendo Menino, vocês vão no Bruno Mars? Não, não vou no Bruno Mars Não vou, é muito caro Muito caro Eu mostrei o valor do ingresso aqui pra vocês É Cara isso Mas pelo menos é beneficente Mas se ele me chamar Eu vou Ok Beijo pra galera também Da Twitch Do Facebook Das plataformas de Itaj Sempre aqui com a gente Ó, passa na nossa loja Vamos lá rapidinho Vamos lá loja www.lojatrendepop.com.br Pra quem gosta da fazenda Tem os bonés novos Que viralizaram da F16 E olha, com qualidade garantida Pra você ficar com estilo Com elegância Daquele jeitinho Tem um boné também com tela Que você pode usar pra fazer uma atividade física E o boné fechadinho, né? Tá? Coleção oficial Saindo novidades Sempre direto No canal Nova era E teve a caneca nova Cristo Redentor também saiu A pedidos Galera tava querendo uma caneca colorida Ué, risada Pra tomar um café Diferente Uma coisa carioga E aí já tem essa caneca lindíssima Você vai virando um 360 E a arte é realmente de um entardecer Que você vai tomando um café Sentindo que o seu dia já tá até melhor Geloso Não é? Aqui no canal tá Coisa malina Porque vem com a nossa carinha, né? Seja ouve ela Galera que gosta de guardar De recordação, tá? Tá disponível Eu já conto e conto pra vocês Tem também cupom De 15 reais Off Trend Pop 15 Vai lá no site Dá uma olhada Ó a camisa e outra E outra Sucesso! Essa tá linda, hein, gente? Tem que ir lá dar uma olhadinha Tem várias cores que se adequam ao seu estilo A sua personalidade Seu estilão, hein? Você pode escolher a que você fica marrita Ó, link tem aí na descrição Ó, vamos mostrar essa daqui Olha Essa daqui que eu tô hoje também É da loja Eu vou tirar o microfone De tudo! Ela é muito lindinha Essa daqui É do Dixie É do Dixie Mostra lá pra galera Porque eles vêm assim, né? Lá no site Essas fotos Essa qualidade Eu penso assim Ah, mas e no corpo como fica? Agora vocês estão sabendo É, essa é a Bado Ó, essa daqui, ó Não é? O Lock Olha lá Essa é a camisa do GPC Quem acompanhou? Locktube! É o Locktube chegando aí E aí também Em outras cores pra vocês Tem preto também Cinza, amarela, verde, azul Só você escolher Beleza Vai lá! www.trendpop.com.br Vamos que vamos! Agora vamos aos últimos beijões Olha, beijo pra galera do BDECLAME Nossa família Lidia Azevedo Maria Monteiro A Lica Sanheira Em Beijo pra Manilou Jordão também Só o Lili Que o nosso moderador É sempre mantendo a alegria A harmonia Muito obrigado O cara, o desesperado Que eu sei a Salu Eu tenho que cair, por favor Nem acreditei Falei, gente Será que eu não vou voltar? É, babado Mas voltamos Olha, Solange Moraes Tristan Diamond Muito obrigado a galera Que voltou também, não é mesmo? Lins Lopes Jennifer Janete Bessler Rosana Cantinho Dona G Anivy Adriele Braga Dona G Cesar Tavares Olha, Steve Weiss Manilí Luciene Maria Roxuliana Marcos Neide Tristan E você também que ficou na montinha Agora a gente despece Que o motorista chegou E a gente deixa aquele beijo Um beijo Não coração de todas as Berenice De todos os senhores De todos os senhores De todos os senhores Mas em beijo E até a próxima live Zona Beijo, bicho Até amanhã Tchau 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 Tchau